Olha, nesse momento vocês observam as viaturas que estão sendo entregues aqui no município de Pacajus, a Hilux, que foi completamente, digamos, remodelada, a questão do adesivamento, e essa Hilux que vocês observam, a VTR-02, que foi em parceria com o governo do estado do Ceará, que com certeza irá ajudar na questão das abordagens também no patrulhamento, que é o meu lado do secretário, Zé Carlos, acho que na verdade um equipamento como esse secretário tende a ajudar a intensificar na questão das abordagens e as rondas em auxílio, né, bom dia. Com certeza, Chico Neto, com certeza, mais um equipamento, isso é fruto de uma gestão que pensa no servidor também, que nós temos o guarda, o guarda municipal de Pacajus, ele é muito bem preparado, é treinado, ele é capacitado, né, e tem sim infraestrutura para trabalhar, ele tem condições de fazer o trabalho dele e desempenhar, né, sem falar que a nossa guarda municipal de Pacajus, ela hoje é referência no estado do Ceará e, se não dizer, no Brasil inteiro. Secretário, eu lhe pergunto, essas viaturas também irão se estender na questão das rondas ostensivas na zona rural? Estamos fazendo um estudo, Chico Neto, uma reavaliação de todo o município, estamos também no ponto de vista, aguardando aqui um convênio com a Polícia Federal para a questão da legalidade, da utilização do armamento, tá, nessas operações que eram realizadas pela guarda municipal. Então, logo, esteja tudo dentro da legalidade, estaremos sim efetivando todo esse trabalho belíssimo que em determinado momento foi feito pela guarda de Pacajus. O importante é que o trabalho está tendo sequência, o trabalho está sendo ampliado e quem ganha com isso é a população. Com certeza, Chico Neto, com certeza. Essa daqui é a cara, é a marca registrada da gestão Bruno Figueiredo. É isso aqui, é trabalho, 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 condição de trabalho, qualidade na administração. Obrigado, obrigado. Pois não, eu que agradeço. A participação do secretário de segurança do município de Pacajus, nós iremos conversar também com o prefeito Bruno Figueiredo, ele está por aqui, né, participando desse momento, tentar chegar aqui, o pessoal está por aqui, meu amigo Júnior. Prefeito, acho que na verdade o que nós podemos observar aí é um avanço, né, um avanço que vai justamente de encontro àquelas necessidades, à questão da sensação de segurança que precisamos ter no nosso município, prefeito. Bom dia. Bom dia, né, Chico. Nós, com essa entrega dessa Hilux, acho que a gente quase que fecha um ciclo completo na segurança do nosso município, também com os aumentos dos servidores públicos, né, da segurança também, né, aumento salarial, acho que a gente fez o que a gente pôde, né, e até agora está dando tudo certo. E nós estamos aí agora preparando toda a equipe da prefeitura, todo o sistema administrativo para que a gente dê uma grande evolução na saúde do nosso município, já que a infraestrutura também já está de venta e poupa, trabalhando com várias obras de calçamento, várias obras de asfalto, e agora nós vamos implementar realmente a questão da saúde, para que a gente possa aí fechar um ciclo completo e esperar os resultados trabalhados também na educação, né, nós temos aí um ano de trabalho bem feito na educação, tivemos o ano passado, tivemos um crescimento já do ano passado para esse ano, mas esse ano fizemos várias ações e realmente faz uma diferença na educação. Espero que esses resultados venham agora na virada do ano e a gente possa ter aí, fechando um ciclo, né, na educação, saúde, segurança, infraestrutura, fechando esse ciclo de benfeitorias para o nosso município. E não esquecendo também que vamos trabalhar agora fortemente também na questão de geração de empregos, né, então acho que com isso a gente faz com que o nosso município possa ter esse crescimento constante aí durante alguns anos. Importante observarmos, prefeito, que gradativamente o município está criando o seu estilo e com certeza quem ganha com isso é a população. É, quem é beneficiado de todas as formas é a população, né, a gente tem que parar de fazer realmente política e cair em campo para trabalhar mais Pacajus, para que a gente possa fazer com que o Pacajus se desenvolva, né. Então, é isso que nós estamos tentando fazer, reunir um número maior de pessoas com esse intuito para que as ações cheguem mais rápido da população. Com esse trabalho, as ações chegam mais rápido da população. Há quem diga que Pacajus não é um canteiro de obras, mas aqui é uma prova em contexto, né, porque nós estamos aqui bem no meio de um canteiro de obras. É, e é importante lembrar que não só é um canteiro de obras, mas poderia ser um canteiro de obras inacabáveis, né, mas é um canteiro de obras que estão realmente sendo entregue para a população, né. Não é à toa que nós vamos aí entregar semana que vem a nossa delegacia, né, para o governo do estado se utilizar, então nós estamos aí entregando aos poucos todas as obras que foram iniciadas, né. Estamos aí perto, perto de entregar mais um colégio, o Francisco da Silva Filho, mas muito perto de entregar também as creches, né, do Banguê, do Pajeú, do Croata 1. Então, acho que assim, é só o trabalho, só a alegria, eu acho que o município vive em outros áreas. Obrigado, prefeito. Valeu, obrigado, Chico. Abraço a todos. Parabéns pelo prefeito Bruno Figueiredo e com certeza mais ações voltadas para o município de Pacajus e com certeza dessa forma. Quando eu me referi à questão do canteiro de obras, porque aqui, olha só, a questão da acessibilidade também está sendo, digamos, colocada na gestão do prefeito Bruno Figueiredo, mesmo porque nós estamos em frente ao passo municipal e dessa forma a gente observa que um trabalho que está sendo realizado, um trabalho que surte efeito, um trabalho voltado para o povo de Pacajus. Foram essas as informações. Com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. Para o programa Ponto na TV.